Às vezes, a pessoa passa a vida inteira procurando alguém Procura-se Procura uma mulher de modos diferentes Que seja assim tão pura, amiga e sensual Que tenha sempre os braços e o sorriso aberto Que seja o sonho certo de quem vive a sonhar Procura uma mulher de coragem e sem medo Pra contar os meus segredos, ser confidencial Que seja minha deusa e no amor seja bem forte Eu quero ter a sorte e essa mulher encontrar Pra sempre ser a minha, minha adorada rainha A mulher dos meus sonhos prometida no altar Eternamente doce é tudo que eu quero Ter um amor sincero e também poder amar Procura uma mulher de modos diferentes Que seja assim tão pura, amiga e sensual Que tenha sempre os braços e o sorriso aberto Que seja o sonho certo de quem vive a sonhar Procura uma mulher de coragem e sem medo Pra contar os meus segredos, ser confidencial Que seja minha deusa e no amor seja bem forte Eu quero ter a sorte e essa mulher encontrar Pra sempre ser a minha, minha adorada rainha A mulher dos meus sonhos prometida no altar Eternamente doce é tudo que eu quero Ter um amor sincero e também poder amar Ter um amor sincero e também poder amar Ter um amor sincero e também poder amar Ter um amor sincero e também poder amar